O que eu quero com que vocês entendam hoje? Vamos recapitular sobre os gatilhos, né? E isso é importante porque a mente nos leva pra lá, a mente está lá. Então eu quero enriquecer, eu quero ficar rica, eu quero prosperar, mas a minha mente está lá naquela escassez, né? Ela está na escassez e eu não consigo sair de lá porque tudo aquilo que eu penso, de uma certa forma, tem um pensamento de falta, tem um pensamento de escassez, tem um pensamento de economia. Mas se eu estou economizando, se eu estou focada nisso, a prosperidade vem do ser e não do ter. Então eu preciso ser rico antes de ter riqueza. E para ter prosperidade eu tenho que ser rico primeiro, entenderam? Eu tenho que ser rico primeiro, mesmo estando na escassez. Por quê? Porque eu estou pobre, mas eu sou rico. Então eu primeiro me torno, foi assim que aconteceu comigo, quando eu estava lá com a geladeira vazia e eu precisava sentir prosperidade mesmo sem ter comida para os meus filhos. que dá uma raiva, né? Deus, quem você pensa que você é? Eu sou tão boa, tão honesta, blá, 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 blá. Adiantava eu continuar reclamando que é o que vocês fazem? Adiantava eu continuar reclamando, julgando, bestemando, com raiva, com ódio? Já fazia cinco anos que eu estava nessa situação e as coisas pioravam cada vez mais. Até o momento que eu passo a olhar para aquela realidade e me comportar como se fosse. Vou dar alguns exemplos meus. Se eu quero ter um relacionamento, mas eu me comporto como solteira, se eu estou me comportando como solteira, eu sou solteira e vou cocriar cada vez mais ser solteira. Lógico, eu preciso ser para ter. Elaine, qual o segredo da alma gêmea? É você ser aquilo que você quer ter. Quem eu era quando eu queria ter um grande amor? Eu era individualista, mas quem que eu queria? Eu queria alguém que dividisse a vida comigo, meus negócios comigo. Enquanto Elaine tem que falecer em São Paulo, eu quero alguém que toque a minha empresa, que busque meus filhos na escola, que cuide dos meus filhos. E para isso poderia ser qualquer pessoa, tanto que eu paquerava até os garçons do restaurante. Porque eu sabia que esse homem, ao meu lado, seria um grande homem. Não importa quem ele é, importa quem ele quer ser. Qual é o teu sonho? Ah, eu quero ter um restaurante, aí eu vou casar com você. Qual é o teu sonho? Ah, não sei, nunca pensei nisso. Eu saí fora, não quero nem falar com você. Não vale nem a pena eu conversar com você. Entenderam? Então eu precisei me tornar uma pessoa que pensa como família, que se comporta como família, para que eu pudesse vibrar na frequência correta e voltar àquela frequência. Eu quero ser rica, mas me comporto com uma escassez. Eu quero ter um grande amor, eu quero ter alguém que divida a vida comigo, mas eu me comporto como individualista, como briguenta, como desequilibrada, como cheia de crenças, né? Que eu nunca vou ser feliz, eu tenho o dedo podre, só atraio traste. Na verdade, você quer um grande amor, mas está desejando traste. Quem cocria um traste é o quê? Trasta. Lógico. É lógico. Por quê? Ah, você atraiu o traste porque você é a boa samaritana. Quando você assumir a autorresponsabilidade sobre a tua vida, você vai perceber que você é a trasta. Quer saber como? Você quer ter um grande amor, mas você passa o dia inteiro resmungando, falando mal do outro, da vizinha, do periqui, do papagaio. Quem é o teu colega que você acha que tem inveja de você? E aí você fica contando pra amiga todos os infortunios que você passa ao longo da tua vida. Todos os trastes. É, talvez você não seja a trasta. Mas, predominantemente, a frequência que você vibra, talvez por medo, é igual ao traste que você sintonizou. Até porque salmão não se une com lambari. Adorei. Gente, eu fui a trasta durante muito tempo e tava tudo bem. Eu era a trasta. Quem que eu sintonizava? Aí você vai dizer, meu Deus, mas eu sintonizei esse treco. É, você é a treca dele. Você é exatamente o treco que ele acabou sintonizando. Os dois são cocriações. Os dois. Imagina que eu, durante 10 anos, não queria namorar. Não queria. Ninguém me faria me apaixonar. Ou seja, completamente a paixão seletiva. Eu só sei que eu posso ficar 3 vezes com as pessoas. Eu nunca passei das 4 vezes. Só o Fernando. Essa é a minha margem de sofrimento. Aqui eu me apaixonava. Aqui eu ia, né, ouvir música de cor no dos cantos. Então, não. Lá eu não posso ir. 3 vezes quem eu sou? O gás da Coca-Cola. 3 vezes eu fico com quem eu quiser. Aqui é meu campinho. Aqui eu sou foda. Aqui no 4, não. Aqui eu sou capacho. Nem pensar. Eu não vou pra lá nunca. E ainda vou me convencer. Quem é assim, mulheres? Eu vou buscar tudo de ruim que essa pessoa tem pra ter certeza que tá tudo bem. É ou não é? Então, eu era atrás, tá? Quem que me atraía? Quem me atraía era o cara que dizia Mulheres não querem namorar. Mulheres, assim, ó. Mulheres não querem casar. Falam que são os homens. Mulheres não querem casar. Eu sou mulher perfeita pra esse homem. Faz sentido? Porque eu ia conhecer ele e eu não ia querer namorar com ele. Mas as 3 vezes eu ficava. As 3 vezes eu ficava. Mas eu não ia namorar. Ia validar a crença dele. Tá vendo? Conheci mais uma. Mulher é incrível. Lógico, né? Já vou aqui colocar a Elaine na reta. Mas eu não ia namorar. E ele não ia me convencer. Por melhor maravilhoso que ele fosse. Por quê? Porque eu estava focada na minha carreira. E quando uma amiga me dizia o seguinte. Ah, mas ele tá focada na carreira dele. Não quer namorar. Cara, eu acredito porque eu sou essa pessoa. E você pode ser incrível. Eu não vou me apaixonar. Porque eu estou focada nisso aqui. Eu nem tenho como. Eu não tenho lugar na minha vida. Mas as pessoas se encontram. Semelhante atrás. Semelhante como você falou. E assim são com os nossos sonhos. Qual é a consciência que está por trás daquilo que eu vou visualizar? Porque na hora que chegar na visualização. É um passo a passo. Mas não vai acontecer se não tiver a consciência que está por trás disso. Então eu me torno essa visualização. Eu preciso me tornar essa visualização. Eu preciso ser rico antes de ter riqueza. Eu preciso me comportar como rico antes de ser próspero. Eu preciso ter percepções. Eu preciso ter bom gosto. Que as pessoas que têm prosperidade têm. Mas como você não tem nenhuma referência. É o que eu tive que fazer. Aí que entra o banco de imagens. Aí que entram referências. Uma coisa que eu fiz é o seguinte. Eu sempre busquei referências. Sempre. Existe alguém no mundo que é fiel? Existe. Eu não acredito. Bom, então vai trabalhar com as crenças. Para falar a verdade. Eu também não acreditava. Mas eu quero acreditar. Eu escolho acreditar. Eu quero ser enganada se for o caso. Eu quero acreditar. E essa é a única forma que você tem de co-criar isso para você. Fez sentido? Você busca referências. Existe alguém que eu admiro como marido? Um marido de alguém que eu admiro porque tem um comportamento legal? Tem. Então ok, essa é a referência de relacionamento que eu quero. Ah, mas você não sabe o que lhe é para a esposa não interessa. Pouco me importa. Tô pouco me lixando. O que interessa é aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu quero ter para mim. É a referência daquilo que eu estou vendo ali. Eu quero acreditar que isso é real. Eu quero acreditar que isso existe. Eu também, durante muito tempo, acreditei que eu não vim a esse mundo para ter um relacionamento. Afinal de contas, trabalhadores da luz têm sim essa dificuldade maior. Mas eu não aceitei. Eu não aceitei. Se este é meu trabalho e é isso que eu tenho que fazer pelo mundo, ok, eu aceito, mas eu exijo. Eu quero experienciar o que é ser amado. Eu quero experienciar o amor. Eu quero experienciar. Eu quero experienciar isso. Eu quero experienciar aquilo. E isso é uma decisão. E quando você tem uma decisão, não importa qual é o futuro fatalístico ou maravilhoso, você é o co-criador da realidade. Eu tinha uma profecia. A profecia da Elaine era, você veio a esse mundo para transformar o mundo e você não pode ter um relacionamento que você vai perder tempo na vida. Mas eu não aceitei. Porque quem cria a minha realidade sou eu. E eu crio a minha realidade. E tudo aquilo que eu decidi co-criar é permitido porque somos todos filhos de Deus. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre um exemplo bem simples de entender. O Criador Deus criou todos nós. E quando Ele nos criou, Ele nos deu tudo. Basta você buscar aquilo que já te pertence. Buscar aquilo que já te pertence. É desejar aquilo que você quer. Uma vez que você tem livre-arbítrio e nada vai acontecer com o que você deseja. Não há autorização. E desejar é visualizar. O universo Deus não pode te dar nada. Embora tudo te pertença. Porque Ele foi muito claro. Tudo te pertence. Busca e você será aberto. Bateis e recebereis. E tudo aquilo que você procura, você encontra. Nada vai vir até você. Você decide aquilo que você quer. E tudo isso. E tudo isso.